Um lutador pelo acesso dos indivíduos à justiça internacional é o professor Antônio Augusto. E os seus 38 livros refletem uma trajetória na área dos direitos humanos, na área das organizações internacionais, essa riqueza que o colocou como um dos juízes mais importantes daquela corte. E também um professor que deu grande parte de sua vida, 35 anos na Universidade de Brasília, um fundador do curso de Relações Internacionais e também fundador do próprio programa de mestrado e colaborou muito também no doutorado em Relações Internacionais. Esse professor que tem tanto o que ensinar. Professor, vamos continuar então. Eu não interrompi, mas por favor. Com muito prazer. Então, como eu lhe dizia, as reformas ficaram pela metade, porque a estrutura interna continua defasada. Agora, o período seguinte da década passada, meados dos anos 90 até o final da década passada, foi um período de afirmação das grandes conquistas do pensamento jurídico internacional, sobretudo a questão da personalidade e capacidade jurídicas internacionais dos indivíduos. Tão logo eu fui eleito para a corte intra-americana, eu tomei como bandeira aquilo que eu já vim estudando há muitos anos e que vim ensinando aqui na Universidade de Brasília e no Instituto Rio Branco, a questão do acesso dos indivíduos à justiça internacional. E logo no início eu promovia as reformas do regulamento da corte intra-americana para possibilitar a participação, o locus stand, a participação dos indivíduos reclamantes contra o Estado em todas as etapas do procedimento perante a corte intra-americana. E isto se tornou realidade. Quando algo se torna realidade, um ideal se torna realidade, é a conjunção dos astros. Muitos novos processos. Muitos novos processos e com o indivíduo participando como sujeito ativo, não como sujeito simplesmente passivo, como é no direito penal internacional contemporâneo, mas como sujeito ativo, que eu acho que é a grande conquista do direito internacional contemporâneo. Os indivíduos passaram a ter a capacidade jurídica de mover uma ação contra o seu próprio Estado. O que está em conformidade com o pensamento dos criadores do direito internacional no século XVII e dos que desenvolveram toda a temática tomística, o pensamento cisterioniano, que eu cultivo há tantos anos, da recta ratio, quer dizer, o fundamento último da validade das normas internacionais é a consciência humana. Eu não sou um positivista, eu sou um justnaturalista. E fiquei absolutamente realizado quando eu vi pela primeira vez os indivíduos reclamantes movendo uma ação contra o seu próprio Estado. Quando eu assumi a presidência da corte intra-americana, levei adiante novas mudanças no regulamento e quando eu deixei a corte, nós havíamos casos, tínhamos casos de indivíduos movendo ações contra os Estados em relação a massacres perpetrados alguns anos antes que afetavam indivíduos até não identificados de coletividades internacionais. Em total desrespeito aos direitos humanos. Em total desrespeito aos direitos humanos. Veja só, professora Gemira, como são as coisas. O senhor esteve comigo no Congresso Nacional quando eu prestei um depoimento histórico logo após a minha eleição para a Corte Internacional de Justiça, onde eu tenho agora a honra de atuar como um de seus magistrados. E quando eu ingressei na corte da AIA, já no período mais recente, em 2008, com a minha eleição, o que aconteceu? Pela primeira vez na história começaram a chegar casos à corte da AIA da mesma natureza. Quer dizer, uma coisa inexplicável. E como foi a reação da corte? Um cuidado extremo para seguir os precedentes judiciais. E eu tenho ponderado desde então, e o senhor me visitou lá um par de vezes e conhece bem o meu trabalho lá na AIA, eu tenho ponderado no sentido de que o fato de a estrutura perante a corte, o mecanismo ser ainda interestatal, não significa que o raciocínio, a fundamentação da sentença, o raciocínio da corte, tenham que ser erigidos em uma base interestatal. Porque, em última instância, o que se está advogando diante da corte é a questão dos direitos que afetam coletividades humanas. Então, tivemos a questão do Kosovo, para uma opinião consultiva, um parecer. Tivemos o caso Diálo, tivemos o caso Georgia contra a Rússia. O caso Diálo é interessantíssimo. O caso Guiné contra a República Democrática do Congo, em que uma pessoa que havia passado toda a vida no Congo, se tornou credor do Congo, ele era um empresário bem-sucedido, e então, por alguma razão que escapa o nosso conhecimento, ele foi preso e depois foi expulso do país sem qualquer fundamentação jurídica. E, então, o país da nacionalidade, que é a Guiné, buscou protegê-lo diplomaticamente e abriu o procedimento diante da corte. Agora, veja só o que ocorreu. No decorrer do procedimento, os dois estados começaram a argumentar, não com base no universo conceitual da proteção diplomática, mas com base nos tratados de direitos humanos. Nunca tinha ocorrido isso na Corte Internacional de Justiça. E eu, então, pude dar um longo, extenso voto arrasoado, tentando resgatar a experiência de um Tribunal Internacional de Direitos Humanos, que é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, veja bem, no momento eu tenho já mais de 20 anos de exercício da magistratura internacional. Eu creio que, na história do Brasil, ninguém teve esse privilégio. É a primeira vez que ocorre alguém ter mais de 20 anos de serviço à magistratura internacional em dois tribunais internacionais diferentes. Inclusive, o senhor carregou muito essa sua experiência do Tribunal Interamericano. É o que eu tenho feito, é o que eu tenho feito até hoje, sobretudo no caso da Alemanha contra a Itália, recente, que o senhor conhece bem, sobre os massacres perpetrados de 43 a 45 no Terceiro Reich, que chegaram até nós sob a rubrica da pretensão de imunidades estatais. Então, só para concluir essa trajetória histórica dos tempos em que vivemos e como atuar diante dos desafios dos tempos em que vivemos, nós estamos hoje numa era dos tribunais internacionais, algo que não era possível imaginar há alguns anos atrás. Sobre essa era dos tribunais eleitorais, o telespectador certamente já está mais curioso. O que é isso? Essa era dos tribunais internacionais? É justamente o que vem ocorrendo no mundo a partir dos anos 90. Porque antes dos anos 90, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a Corte Internacional de Justiça, onde eu tenho a honra de atuar, nós tínhamos dois tribunais internacionais de direitos humanos, a Corte Interamericana e a Corte Europeia, e o Tribunal do Mar, Tribunal de Direito do Mar, em Hamburgo, de 1982, criado, 82 pela Convenção de Direito do Mar, de Montego Bay. Posteriormente, na década de 90, há um surgimento de uma grande quantidade de tribunais internacionais, Ruanda, ex-Yugoslávia, Serra Leoa, os tribunais híbridos ou internacionalizados, e hoje, por exemplo, só na AIA nós temos oito tribunais. Oito tribunais. Oito tribunais. E o meu projeto atual é promover um diálogo, uma compreensão do trabalho dos tribunais internacionais inter-se, para que não haja discrepância na evolução de suas respectivas jurisprudências. E tem uma notícia de última hora para lhe dar, que é impressionante. Nós vamos ter este ano as comemorações que têm início em junho de 2013, até o final do ano, para as quais o senhor já está convidado, do centenário do Palácio da Paz da AIA, que o senhor conhece. O Palácio da Paz foi inaugurado em 1913. Ele ia sediar a terceira Conferência de Paz, que nunca ocorreu porque houve a inclusão da Primeira Guerra Mundial. Então, agora será a comemoração do centenário. E todas as instituições sediadas na AIA estão se associando a essas comemorações do centenário. E a Corte Internacional acaba de decidir associar-se. E eu acabo de ser incumbido pelo presidente da Corte a coordenar o evento que terá lugar no dia 21 de setembro de 2013, para, precisamente, buscar mostrar a evolução da justiça internacional ao longo do último século. E num trabalho conjunto, agora, nessa era dos tribunais. Exatamente. Com os demais tribunais internacionais do mundo, para promover, já que não há uma hierarquia, mas uma rede policêntrica de tribunais internacionais, para promover uma harmonia na evolução jurisprudencial em benefício dos justiciáveis, daqueles que buscam a realização da justiça no plano internacional, por não a terem encontrado no plano nacional. E quem sabe, professor, que ainda no seu mandato, a terceira Conferência Mundial da Paz? Assim espero. Nada é mais realizável do que um ideal ainda não realizado. Pois é, e esse ideal, nós nos honramos, um professor da Universidade de Brasília, aí, quem sabe, Oxalá, coordenando essa terceira Conferência Mundial da Paz. Muito obrigado. Muito obrigado, sou eu que agradeço pela sua atenção. Uma honra. Obrigado, professor. Uma honra. Obrigado. Obrigado. Obrigado.